Eu sou Elza Noronha, sou superintendente do Hospital Universitário de Brasília. Nossa história mudou completamente com a criação da Rede Ebserna, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a qual a Universidade aderiu em 2013. Esse prédio foi um sonho da comunidade, tanto da comunidade interna quanto da Universidade de Brasília, principalmente os professores da área da criança e adolescente. E ele traz muitas inovações, não só nessa questão da organização do espaço, mas também de tecnologias, espaços pedagógicos e acolhedores também para as crianças. Foram 20 anos até a gente conseguir chegar nesse momento atual de ter o prédio finalizado e entregue. Então, nós finalizamos o prédio no ano passado e a importância desse prédio, eu vejo, claro, além da importância para a assistência, sobretudo para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Nós temos os ambulatórios que foram planejados, direcionados para uma área que a gente chama de ilha didática, onde fica o professor ou o staff supervisionando a atividade dos estudantes que acontece em cada ambulatório. Então, isso favorece a qualidade do ensino. Hoje, você já tem aqui residentes de diferentes regiões do Brasil, de diferentes cidades do Brasil. Então, com certeza, nós já estamos vivenciando essa inserção nacional por meio da residência, mas, sobretudo, junto da universidade. Esse prédio, ele traz um pouco, ele tem um pouco da história de todo mundo aqui e a gente espera poder dar o retorno para a comunidade fazendo um bom serviço. Um dos principais instrumentos que a gente percebe que influenciam no processo de adaptação da criança é essa ludicidade, né? Então, ter um espaço lúdico e esse em especial, a brinquedoteca, aqui nesse nosso prédio novo, ela ocupou um espaço muito central, né? Então, ela está bem ao meio da enfermaria, que é o ponto de encontro das crianças. Eu sou a professora Vera Lúcia Bezerra. Eu entrei na Universidade de Brasília no dia 10 de julho de 1971. Então, eu tenho 52 anos de UNB. Eram umas salas, mas eram muito, assim, já desgastadas e teve episódios, assim, muito interessantes. Nós tínhamos, por exemplo, umas mangueiras, né? Que davam mangas. Todas as mangas já eram todas deterioradas. O nosso teto era de eternite. E as mangas caem em cima daquele teto de eternite, um teto já velho, né? As telhas já velhas. Faziam buracos imensos. E teve dias aqui de a gente atender, assim, uma enxurrada na sala, eu de pé no chão, a mãe de pé no chão, todo mundo sem sapato, né? Atendendo aqui o ambulatório. Mas um dia, muitos anos atrás, conversando aqui na porta do hospital, onde era a direção antiga do hospital, o professor Dioclésio Campos Júnior, que era o professor nosso chefe da pediatria, eles disseram, nós estamos precisando urgentemente fazer um hospital infantil aqui. Isso foi muito antes do Hospital da Criança existir. Dioclésio foi atrás do orçamento, né? Para poder construir isso aqui. Ele na Câmara, no Senado, ele andou tentando e conseguiu algum dinheiro que veio para a universidade. Nós já não tínhamos mais esperança de que isso aqui fosse feito. Começou a construção e a coisa foi parando, né? Até que, há um tempo atrás, isso aqui conseguiu ser reestruturado e fizeram isso aqui. Então, nós recebemos o prédio finalizado no segundo semestre de 2023. E aí nós ficamos muito felizes com o prédio, realmente é um prédio muito bonito. Mas por se tratar de uma unidade da criança e do adolescente, nós sentimos falta de ver cores, formas, arte nas paredes, né? Nós gostaríamos que as nossas crianças e os nossos adolescentes, quando adentrassem no prédio, se encantassem também com uma beleza dentro do nosso prédio. Porque nós estamos falando de saúde, de promoção da saúde. E saúde não é apenas tratar da doença, mas tratar também de diferentes aspectos. Então, nós gostaríamos muito que as nossas crianças, ao estarem no nosso prédio, tivessem contato com a arte. E aí nós pensamos, né? Como nós poderíamos... Até que eu me lembrei de uma pessoa incrível que eu conheço, um artista muito competente, que foi professor substituto aqui no Instituto de Arte da Universidade de Brasília, e que é uma pessoa muito especial, que já faz trabalhos voluntários há muitos anos, principalmente com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aí eu liguei para ele, que é o Moisés Crivellaro, e compartilhei com ele o nosso desejo. Ele imediatamente assumiu esse desejo como um projeto e entrou em contato com vários artistas. Nós temos em torno de 15 a 20 artistas, eu não sei exatamente o número, mas que abraçaram esse projeto e que vieram para cá e estão voluntariamente deixando um pedaço de si nas nossas paredes, né? E, em seguida, eu compartilhei isso com um outro amigo meu, o Gustavo Moser, falei sobre o projeto que nós faríamos aqui, e ele prontamente se colocou disponível para registrar todo esse trabalho. E aí nós estamos, nesse momento, realizando esse desejo, tendo trabalhos de altíssima qualidade. Tchau, tchau.